Eu tô fazendo biscoito Fala biscoito de Natal Biscoito de Natal Tô fazendo biscoito de Natal Depois nós vamos decorar E depois nós vamos comer A mamãe fez Eu ajudei a fazer assim Todas as coisinhas de Natal Fala a mamãe fez a massa Mamãe fez a massa Aí eu amassei e cortei Eu amassei e cortei Assamos Assamos e cortamos E agora Estamos decorando E agora estamos decorando Esse aí é o L da Ludmille Quero não apressar mais o verde Vou apressar o seu vermelho Acabou o vermelho? Não, tem pouquinho aqui ainda É só pra fazer o contorno aqui Se você apertar vai sair O que tem Deixa eu ver o biscoito É assim que se faz Opa Aperta Isso Pra que passa aí Tá um pouquinho do branco Você quer branco? Uhum Só pra você Só uma coisinha aqui Agora vou usar o branco Pra você Uma coisinha aqui Pronto Pronto? Pronto? Uhum Gostou do tomarelo? Gostei Bate o sino pequenino Sino de Belém Pra você Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Tchau 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 Ficou uma delícia Os biscoitos de Natal E quando é Natal? Hum